Oi, mano! Ai, gente, tô nervosa, calma aí. Gente, vamos bater um papo, que eu vou fazer um negócio hoje, que eu tô nervosa demais. Logo eu, nervosa pra fazer isso, vai entender. O que que acontece? Já vou falar. Vocês já leram aí o título, vão mudar o cabelo, então já começam a se despedir. Já pode começar a se despedir dessa Liz assim, porque ela vai embora e vai vir uma nova Liz. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, me segue lá nas outras redes sociais. E agora assim, só pra dar uma recapitulada, eu fui loira a vida inteira, desde que eu me conheci, eu era loira. Ai, quando foi em janeiro de 2020, eu tive que tonalizar meu cabelo e voltar pro tom natural, que é esse tom aqui. Tem vídeo aqui no canal de todas as minhas transformações, quando eu voltei pro tom natural, eu chorei horroroso, eu não queria sair do loiro. Eu saí do natural já pensando em voltar pro loiro, pra vocês terem noção. Só que eu não imaginei que eu fosse me amar tanto com o tom do meu cabelo natural. Aí eu fiquei 2020 inteiro com o cabelo grande e natural. Quando foi em janeiro de 2021, nesse ano, cortei o cabelo. Também tem vídeo aqui do canal que foi uma loucura, também chorei. Aí cortei o cabelo curtinho, que inclusive já cresceu muito. Quando eu cortei, eu cortei nessa altura aqui, mais ou menos. E olha como já tá. Isso tá em sete meses. E aí eu descobri que eu me amo mais com o cabelo curto moreno. Muito mais do que com o cabelo longo. Então eu já fui loira do cabelo grande, já fui morena do cabelo grande, já fui morena do cabelo curto. E agora... Vou ser loira do cabelo curto, gente, que é o que tá faltando pra complementar. Gente, eu vou voltar pro loiro, vocês estão entendendo? Liz vai voltar a ser loira. Pra felicidade de muitos e pra tristeza de outros. Eu confesso pra vocês, gente, que quando eu pintei o cabelo pro tom natural dele, eu falei, gente, depois pra eu voltar a ser loira, ele vai ser a coisa mais fácil do mundo. Porque me vi loira a vida inteira, amo ser loira e tal. Mas eu não sabia que eu ia me apaixonar pelo meu cabelo natural assim curto. Porque ele grande, eu gosto, gosto. Mas eu amei muito mais ele curto. Essa parte que ele tá mais claro aqui, é o restinho de tonalizante. Porque quando eu voltei pro tom natural, eu tonalizei o cabelo. Então isso aqui é o tonalizante que desbotou. Mas como eu vou cortar o cabelo também, vai tirar praticamente toda essa parte de tonalizante, meu cabelo vai ficar natural. Olha só como já cresceu muito e essa parte aqui tá toda natural. E assim, gente, quem é loira sabe que loiro dá uma estragada no cabelo. Se você não cuidar, não fica um loiro bonito. O meu sempre foi um cabelo bonito, grande. Eu sempre tive cabelo grande e loiro, saudável, porque eu cuidava muito. Só que depois, gente, que eu descobri o cabelo natural, depois de muito tempo descolorindo por conta de ser loira, confesso pra vocês que dá um apertinho no coração. Porque é um cabelo, gente, totalmente diferente. Não adianta, mas que meu cabelo era muito saudável, o cabelo natural não tem como. Então me dá um apertinho no coração de voltar a ser loira, de descolore o cabelo. Mas, gente, não. O loiro vai voltar. E eu vou levar pra vocês pra mais uma aventura dessa comigo, mais uma transformação. E eu tô nervosa de ver esse pote. Atualmente, meu cabelo tá assim. Gente, ele cresceu muito desde que eu cortei. Mas tem sete meses já que, assim, meu cabelo não veio uma tesourinha. E a parte de trás tá assim. Essa parte mais clara aqui é o restinho de tonalizante. E essa parte aqui é a cor do meu cabelo natural. Cheguei. Vou fazer um teste de mechas mesmo sabendo que meu cabelo vai aguentar. Porque tá saudável, tá cuidado. E eu vou cortar praticamente toda essa parte aqui. Então não tem como, Jordi. Você não inventa que meu cabelo não vai aguentar porque ele vai aguentar. Gente, aqui é a parte que fez o teste. Eu falei aquilo do teste que eu sabia que ia ficar bom. Porque eu já fiz teste de mecha várias vezes. Então eu tenho noção de como meu cabelo tem que estar pra poder aprovar no teste. Mas sempre façam teste de mecha, gente. Não faz nada no cabelo sem fazer teste não, hein. Depois o cabelo cai aí. Mas olha só como é que ficou. Aprovadíssimo. Gente, quem diria, viu? Isso. Que vim fazer aquele show todo pra cortar da primeira vez. E agora tô aqui cortando de boa. O surto do cabelo, cara. Quem corta depois não para de cortar mais. Esse é o problema. Cortei e quase que saiu totalmente a parte do tonalizante. Ficou só o restinho. Vamos fazer uma pausa pra almoçar agora. Já são uma e meia, gente. A gente começou oito horas da manhã. Foram duas horas só pra montar isso aqui no meu cabelo. Eu tinha esquecido o tanto que Loira sofre. É isso, gente. Tô loira. Voltei. A Liz Loira está de volta. Era pra ter ficado um pouco mais loira aqui na parte de baixo. E aqui na franja. Uma mechinha aqui na frente. Só que aquele restinho de tonalizante, mesmo tendo ficado só um restinho, ele fez diferença. E meu cabelo não conseguiu abrir tanto, entendeu? Não conseguiu ficar tão claro pra poder ficar mais clarinho nas pontas. Olha só o tom. Era pra ter ficado um pouquinho mais claro aqui. E aí, se eu fosse fazer, passar de novo o descolorante, meu cabelo ia ficar muito fraco. Então eu falei, não. Não vou cortar mais o cabelo pra tirar toda aquela parte do tonalizante. Porque senão ia ficar muito curto e não ia passar o descolorante de novo. Porque senão meu cabelo ia ficar fraco. Mas eu amei do jeito que tá. E da próxima vez que eu for pintar, aí sim meu cabelo já vai ficar mais claro. Mas eu já amei assim. Gente, quanto tempo eu não vivi a Loira. Que doideira. Doideira, doideira. Mas é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like. Me seguir em todas as redes sociais. Que é arroba liçucou. Tá bom? Um beijo. Tchau.